Fala, família! Mas o Sepulveda responde! E essa pergunta é quente. Luiz Sérgio Frid, estimado Chico, admiro muito o seu trabalho e vejo quase todos os seus vídeos no YouTube. Muito obrigado, Luiz. Tenho uma dúvida meio maluca e queria sua ajuda. Bem inusitada essa pergunta, mas achei legal, tá, galera? Vamos lá. Deixe primeiro te contar um pouco da história pra você poder me ajudar melhor. Tenho uma HD Heritage, uma Harley Davidson Heritage, e pelo acordo de divórcio vou ter que entregar para minha ex-esposa. E ela vai me pagar R$ 23 mil pela moto. Aí vem a dúvida. Eu moro em São Paulo e viajo muito para São José dos Campos, a 110 km de Sampa. Uso pouco a moto em São Paulo. A princípio, eu queria comprar uma Royal Enfield Classic 500, que custa os R$ 23 mil já emplacada e com seguro. Mas meu irmão está me perturbando para comprar uma Triumph Bonneville T100. Aí já vai para R$ 40 mil. Vi como opção a Honda CB500X, que custa R$ 28 mil. Todas têm preços e estilos diferentes, mas pergunto. Qual seria a melhor opção? Levando em consideração conforto para viajar e segurança com relação a roubo. Valeu, forte abraço, Luiz Sérgio. Luiz, essa pergunta acaba sendo bem fácil para mim, visto que você já tem aí um orçamento e a situação... Você acabou vendendo a moto aí por um preço bem baixo, né? Também não sei qual o ano da sua Heritage, mas... Enfim, tomara que sua esposa não veja esse vídeo. Mas, quer dizer, no caso, eu acho que ela vale mais. Mas, enfim... Aí vem a sua dúvida, né? Em relação a qual a melhor motocicleta. Eu achei interessante essa Royal Enfield Classic com esses R$ 23 mil. Mas eu acho que para uma viagem de 110 quilômetros, você vai ter que rodar aí de boa, tá? Não passando aí dos 110 quilômetros por hora, porque ela passou disso aí, ela começa a vibrar e fica bem chato, tá? Mas é uma velocidade segura, é uma moto que você pode viajar. E o melhor de tudo da Classic 500, economia de combustível, tá? Você não vai ter problema com roubo com a Classic 500. Então, eu concordo. Mas eu não vou colocar a Classic 500 em primeiro lugar. Eu vou colocar em segundo lugar, tá? Em segundo lugar, realmente, eu vou, na tua ideia aqui, Classic 500, já emplacada, R$ 23 mil, com seguro, lindo. Não é visada para roubo. É uma moto que você vai aí curtir sua viagem de 110 quilômetros de boa, rodando a 100, 110 quilômetros por hora. Não precisa mais do que isso. A moto vai, a moto volta, a moto vai te entregar e vai lhe dar economia, tá? Manutenção barata. Então, eu acho que essa é a segunda opção. Vamos para a primeira opção? Vai para o Royal Infield também. Por que você não pega uma Himalayan, cara? R$ 19 mil. E aí você vai botar mais uns mil, mais alguma coisinha, vai sair por R$ 20 mil. A moto já emplacada, provavelmente com seguro. Vamos lá, R$ 20 mil, R$ 21 mil com seguro, emplacada. A moto que também não é visada roubo. A moto trail é um pouco mais alta. Não é tão alta assim. Isso é que é legal, porque as pessoas de um pouco menor estatura podem rodar numa Royal Infield Himalayan, porque ela tem uma altura legal, altura em relação ao solo, banco ao solo. Então, é uma moto muito interessante. Não é visada, manutenção tão barata quanto a Classic 500. É uma moto muito robusta. É uma moto que vai lhe dar conforto, segurança. E você vai poder rodar fazendo essa sua viagem aí de 110 quilômetros de boassa. sem preocupação, sem nada, tendo a mesma economia que você vai ter numa Classic 500. Então, eu acho que você vai economizar. Ainda vai sobrar aí uns R$ 2 mil para você comprar de EPI no meu patrocinador, que é a KM Motoshop. Está aqui, ó. Aproveita e pega esses R$ 2 mil e compra jaqueta, capacete. Eles dividem, fazem. Eu não vou falar aqui quanto é o desconto que eles dão, porque depende muito do equipamento, tá? Mas chega a 10% de desconto, tá? Não vou dizer especificamente em qual, mas chega a 10% de desconto para alguns equipamentos. 10% para os meus inscritos, galera. É muita coisa. E eles dividem até 10 vezes sem juros alguns equipamentos. Então, liga, entre em contato, WhatsApp com a Karine, tá? KM Motoshop. Eu estou falando KM, mas não é, pessoal. KM. Karine vai me matar. Eu já falei KM, não é. KM Motoshop, tá? Entre em contato com eles, tá? E é por isso que você compra com desconto aqui de inscrito. Jaqueta, luva, capacete. Compre o kit todo com esse dinheiro aqui que vai sobrar, cara. E eles entregam para São Paulo, tá? Sai mais barato que você comprar em São Paulo. Eu lhe garanto que você vai ter desconto aqui de inscrito. E é isso, cara. Não acho legal você pegar uma T100, tá? Você vai aumentar aí. A Bonneville T100 é maravilhosa, tá? Maravilhosa, cara. Mas eu acho que você vai ter problemas com a manutenção. Vai ficar caro. Vai ficar salgado. E eu não acho... E assim, excelente para você rodar, fazer os 110 km. Você vai ter motão, cara. Motão. A Bonneville é motão. É premium. É moto topo. Para você fazer esse estilo aí de moto vintage, né? Para você fazer a tua viagem. É premium, cara. Só que você vai ter um seguro mais alto. Uma manutenção mais alta. Então... E também não vai ter... Não é visada a roubo. Isso é legal. Mas aí você vai ter que ver... Além de custo de aquisição da moto, de 40 mil reais. Então, eu acho que vai fugir muito do que você está imaginando. Então, sinceramente, cara... Ah, outra coisa. Honda CB500X, fora de cogitação. Moto visada para roubo. Muito arriscado. Não vale a pena. 28 mil reais. Esquece, cara. Muitos inscritos meus de São Paulo. Eu já até falei num vídeo. Dizendo, ah, pega a Honda CB500X. Todo mundo diz, não, Chicão. Aqui é suicídio. Então, cara, esquece. Luiz, esquece a CB500X. Esquece Honda. São Paulo está barril dobrado. Então, faz isso aí. Primeira opção. Royal Enfield, Himalayan. 19 mil, cara. 19 mil. Com seguro, com algumas outras taxas de emplacamento. Isso aí vai para, no máximo, 21 mil reais. Com os 2 mil que sobram, você vai para a KM, Motoshop, entre em contato aqui, WhatsApp, 24 horas no ar. Faz um pacotazo de jaqueta. Melhor jaqueta que você vai ter lá. Melhor preço. Forma de pagamento. Capacete. Entra em contato com os caras. Faz um pacotão. Os caras mandam para você aí em São Paulo. O troco, você ainda compra todos os EPIs necessários para você poder fazer seu deslocamento de 110 km, tá? E, segundo lugar, a própria Royal Enfield Classic 500, tá? É uma posição de pilotagem diferente. É uma moto muito gostosa, cara. Já fiz. Está aqui, ó. O review, o test ride. É maravilhosa essa moto. Maravilhosa. Eu coloco como segunda opção, mas, poxa, 23 mil reais, né? Tudo bem que, contudo, emplacamento e tal, mas eu prefiro a Himalaia. E terceira opção nenhuma, tá? Vai nessa mesmo. Segue essa linha. Eu gostei da sua ideia. E esquece a CB500X. Mas, vamos lá. Como terceira opção, os inscritos vão colocar aqui. Galera, terceira opção. Vamos ser racional. Ele tem, o Luiz Sérgio Fridi, ele tem 23 mil reais, galera. 23 mil reais. Ele faz viagens de São Paulo a São José dos Campos, 110 km de distância. Eu não sei se é ir de volta ou só uma perna. Eu não sei. E ele usa muito pouco a moto em São Paulo. Mas, aí, vamos pensar que tem seguro, tem risco de roubo. Então, a gente tem que pensar numa moto que possa unir esse valor que ele tem, que não seja visada pra roubo e que tenha aí uma manutenção barata pra que ele tenha um custo-benefício interessante. Tá bom? Então, conto aqui com vocês. Luiz, leia todos os comentários. Não veja só a minha opinião, tá? Não siga só a minha opinião. Os meus inscritos são altamente qualificados. Todo mundo aqui tem alta qualificação pra lhe dar a melhor dica, tá? Muitos aqui têm muita experiência. E a galera mais legal aqui dessa comunidade, desse canal, as pessoas querem ajudar umas às outras, tá? Então, galera, vamos deixar aqui as opiniões pro Luiz Sérgio Fridi, beleza? Vou deixar aqui meu jabazão, falando rápido. Escuta 125, linde, 20 reais. Falta pouco pra rifa. Vai lá no meu site, chicocepulveda.com.br. Já passou da metade. Falta muito pouco pra sortear, tá? 20 reais, moto zero quilômetro. Apache RTR 200. Olha, zero. Lançamento, galera. 40 reais. São 500 cotas, galera. Tem que ser muito rápido isso, tá? 500 cotas, 40 reais. Honda CB400, 1981. Relíquia, 40 reais também. Eu posso estar... Eu sempre esqueço, mas é porque ela não é menos importante, mas é porque quando eu lembro daquele seca-sovaco, o seca-sovaco da moto do Chandler é muito massa, galera. Mirage 250 do meu querido Chandler do canal Bora Rodar. Plataforma, moto completa, seca-sovaco. A única Mirage 250 com embreagem hidráulica. A moto é muito completa, 20 reais, galera. Então, assim, kit motovlog, capacete, lua, jaqueta, câmera SJCAM, SJ7000, a 10 reais. Então, assim, aí eu vou voltar pra Mirage. Vocês me pediram tanto a moto custom. Tá aí, ó. Moto custom, preço acessível, 20 reais, dinheiro de pinga, tá? E se você pegar todas as motos que eu tô rifando aqui, não dá nem 100 reais, eu acho. Não, acho que dá. Dá um pouco mais de 100 reais, mas você vai estar participando de todas as rifas, tá? E em breve também vocês vão acessar lá, acessam lá meu site e vocês vão acompanhar a rifa. Eu e os Inglórios decidimos colocar aí capacete, jaqueta, luva. A cada dois meses a gente vai estar rifando, ajudando uma instituição de caridade, tá? Então acompanha as rifas. A gente vai colocar um valor simbólico. Então eu e os Inglórios, que é o meu motoclube, estamos fazendo aí essa rifa a cada dois meses. São rifas bimensais, né, bimestrais de produtos pra motociclista e toda renda revertida pra instituições de caridade, tá? E a gente vai comprovar isso pra vocês através de vídeo, notas fiscais, tudo que a gente comprar, a gente vai mostrar pra vocês. Tudo comprovado, tá? Um beijo pra vocês. E claro, os vencedores vão receber aí o melhor produto, capacete da Axis aí de primeira, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigado pra todo mundo que participa das rifas. Muito obrigado a você que me assistiu até agora, até amanhã. Não esquece de dar o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, olha lá pra ver se você tá inscrito ainda, porque o YouTube tá doido. E um beijo pra vocês, até amanhã, valeu. Tchau, beijão.